Eu acho que é importante a gente saber identificar de certa forma as decisões que a gente toma que vão mudar o curso da nossa vida. A gente tem um líder da nossa igreja que uma vez ele fez uma analogia, ele era um piloto de avião, foi um piloto de avião por muitos anos na Alemanha e ele explica que quando você é um piloto de avião, se você fizer uma alteração de menos de um grau na sua rota, você poderia ir parar na África do Sul, você vai parar na França, se você sair do Brasil, dependendo de quantos graus você altera. Então às vezes acontecem certas coisas na sua vida que são difíceis de identificar, porque pode ser talvez um grau, dois graus, mas se a gente conseguir ter a visão de lá, no horizonte, o que isso significa, como isso vai mudar a nossa vida, a gente consegue realmente agarrar aqueles momentos. Eu tive dois momentos assim. O primeiro momento foi quando eu tive a oportunidade de servir uma missão pela minha igreja, pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu tinha 18 anos de idade e resolvi que queria ser voluntário por dois anos e tive a oportunidade de ir para Moçambique, na África, fazer essa missão. E eu vi que lá, eu comecei, além de eu ter tido a oportunidade de servir outras pessoas, ajudar, desenvolver uma maturidade, para estar servindo numa época jovem da minha vida, eu me conheci muito melhor também. Eu comecei a ver o que eu gostava de fazer e onde eu achava que eu podia fazer bem. Então isso me ajudou muito. E aí o segundo momento que me leva aonde eu acho que eu estou, foi o momento que eu decidi me casar com a minha esposa. Eu conheci minha esposa logo depois da missão, também foi uma consequência disso, porque a gente tinha pessoas que, amigos em comum e tudo mais. E quando eu voltei da missão a gente se conheceu, depois de um tempo se casou, e na época ela tinha planos de ir para os Estados Unidos para estudar inglês. A gente já estava cursando faculdade, eu já estava na metade da minha, nós dois tínhamos bons empregos para pessoas em início de carreira, e foi uma decisão difícil, mas algo me dizia que eu devia ir com ela, porque primeiro eu não queria perder a namorada, a noiva, depois a esposa, e segundo porque algo dizia que devia ir para lá mesmo passar um tempo. Então acabei transferindo o resto da minha faculdade lá para os Estados Unidos, e lá eu comecei do zero. Lá o meu primeiro emprego, e acho que é uma coisa muito legal que a gente aprende lá dos americanos, que não tem tanta essa frescura, meu primeiro emprego foi fazendo faxina, fazia limpeza em restaurante, em escritório, e às vezes eu olhava, eu estava lá limpando a mesa, e eu olhava para lá e falava, poxa, há pouco tempo atrás eu tinha minha própria mesa, eu tinha meu próprio escritório, mas pensava, não, vamos começar, vamos pensar no que tem lá no final, eu tenho que passar por esses passos, trabalhar para poder sustentar a minha família, no caso era eu e a minha esposa, para poder chegar lá, e as portas se abrem, se você faz as coisas certas, se você se dedica, estuda, trabalha com afinco, as coisas acontecem. E aí passei por várias empresas depois, depois daquela eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar na própria faculdade, trabalhei um pouco com o governo americano, trabalhei numa empresa de equipamentos médicos, aí eu tive a minha primeira experiência em tecnologia com uma empresa de segurança, que é a Symantec, e depois eu acabei fazendo uma mudança um pouco abrupta para ir para um banco de investimento. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Google, eu sempre tinha o plano de voltar a trabalhar com o Brasil, voltar a trabalhar com a América Latina, e algo me dizia que eu tinha que voltar a trabalhar com vendas, baseado em experiências passadas, baseado naquilo que eu tinha sentido na minha missão, onde eu interagia muito com pessoas, eu sabia que isso devia acontecer. E quando surgiu a oportunidade no Google, eu falei, isso era exatamente o que eu estava esperando, e, por sinal, é no Google, é uma empresa diferente, então acabou dando muito certo. E aí a gente vai para aquela parte de o que aconteceu, como é que foi o meu começo no Google. Eu acho que eu consegui aplicar toda aquela disciplina, todo aquele trabalho duro, e aquela ideia de que se você trabalhar mais, ou de maneira mais inteligente, se você realmente colocar o máximo de esforço possível, você vai gerar melhores resultados. E eu consegui gerar esses resultados, eu mantive uma mente de sempre ter curiosidade de aprender, tentar manter, de certa forma, uma ideia de que você nunca sabe o suficiente para você continuar, tentando colher melhores práticas de outras pessoas, independente de onde você está. Até ter muito sucesso na minha posição como vendedor, na época, cobrindo o mercado brasileiro, receber algumas premiações, e eu lembro que quando eu recebia uma premiação, a minha próxima meta era, eu tenho que tentar manter, pelo menos manter essa premiação no ano que vem. Então, o que eu tenho que fazer para me reinventar agora, em vez de se tornar algo obsoleto? E aí as coisas foram acontecendo, aí eu tinha uma ambição, de certa forma, uma meta de trabalhar com gestão, com liderança. Apareceu a oportunidade, depois de dois anos e meio no Google, fiquei responsável pelo mercado da América Latina, a área comercial para empresas pequenas e médias, e muitas coisas aconteceram, gerenciei times diferentes, e agora eu estou gerenciando uma equipe nova, que eu acabei de montar, que cobre o mercado, parte do mercado dos Estados Unidos, e também da América Latina, com uma linha de produtos diferentes aí que a gente lançou no mercado. Obrigado.